Sou um tricolor de coração Não, não pode tocar com mim não Ficar em casa, pô Ficar em casa, pô Ficar no hotel Agora, pô Agora, pô Agora, pô Vai, vai, vai Vai, vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Passa o pé esquerdo sobre o direito Vem à frente Essa função no meio campo e hoje, meia canhoto, o Fluminense tem só o marquinho A brecha pra você tá pintando mais na lateral esquerda agora, mas você imagina que ela pode aparecer um dia no meio campo? É como você te fala, né? Eu quero tá jogando, não importa a posição Ano passado mesmo atuei em várias posições, até do lado direito eu joguei Então pra mim não tem problema nenhum, se precisar atuar em outras posições eu atuo sem problema Procedo de informação, Júlio, que há um tempo atrás quando você sentiu que perderia a posição, que tinha perdido a posição Você chegou a pensar em sair do Fluminense, ouvir propósito de outros clubes? Não, não, momento é bom, muito pelo contrário Eu vi através da imprensa que eu tava saindo e não tava sabendo de nada de interesse de outros clubes, não chegou nada a mim Acredito que nem ao Fluminense, então minha cabeça teve que ter focado no Fluminense Hoje é mais interessante pro jogador disputar a posição no Fluminense, sabendo que pode não ser titular Do que ter essa garantia no clube, onde há menos estrutura, onde o pagamento de repente não é aquilo esperado O jogador prefere essa segurança? Não, o jogador prefere estar no time que é campeão brasileiro, que vai buscar títulos Que ele disputou Libertadores esse ano e que esse ano vai brigar por títulos de novo Quem vai? Não? Foi, foi Então eu vou continuar, se ninguém vai eu continuo E o jogo de daqui a pouco contra o América Mineiro, que você tem a dizer Um adversário que ocupa a lanterna do campeonato, obrigação de vencer a do Fluminense? Não, o América é o último colocado, mas perdeu pro líder no Paquembu, onde foi um jogador expulso O jogo tava muito difícil, então a gente vai ter que entrar bem concentrado nessa partida Sabendo que vai ser difícil e tentar buscar essa terceira vitória que é importante pra gente